Música Mais de 60 armas de fogo foram apreendidas em 7 dias de operação policial coordenadas pela SSP Também foi preso um suposto traficante com 12 armas de fogo, inclusive um fuzil A apreensão do arsenal aconteceu na comunidade São Pedro, zona oeste da capital O trabalho da inteligência, junto com o trabalho do policiamento ostensivo, nós conseguimos chegar a esse elemento E apreendeu essas 12 armas no dia de ontem O policiamento já vinha sendo reforçado, principalmente no bairro da Compensa, Novo Aleixo Alguns locais estavam sendo pontuais em termos de aumento de criminalidade Elas já vinham sendo reforçadas E com aquela gracinha que tentaram fazer naquele dia 17, na comunidade São Pedro Que é uma comunidade para nós, bem mais tranquila em relação às outras áreas da cidade Foi feito uma intensificação O trabalho de inteligência, com o apoio da população, nos levou a essas armas aí E esse número bastante significativo, expressivo, de 64 armas retiradas da mão da criminalidade Ao todo, as equipes policiais tiraram das mãos dos criminosos 12 armas de fogo Sendo um fuzil AR-15, uma espingarda calibre 12, oito pistolas, dois revólveres calibre 38 e 32 Além de coletes balísticas e 38 munições O caso será encaminhado ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Amazonas E também para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Luana Chaves, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas E também para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas